Música Por causa de amor Havia as quintas Tanta esperança E gelo a criança Pra existir eu Nunca imaginei De ouvir E Deus abriu Te dizendo Tanta coisa do meu mundo Que tudo não passou de estranho E você A mim meditou Quando a gente Era nos outros felizes Você me amava Eternamente Loucamente Os dias se passaram Do amor Que o dia de ti Foi se acabando Foi se acabando Tirei Minha camisa Eu te enxuguei Ela Naquele momento Naquele momento Muitas cartas Você me dedicou E hoje Sem querer Eu quebrei Dentro Tirei 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 Tirei